Eu acho que a sociedade ainda não está preparada para toda esta transformação digital. Acho que esta nossa geração quer-se começar a preparar para estar a par daquilo que os nossos filhos vão estar daqui a uns anos, e que já estão. E portanto acho que há aqui alguns passos a ter em consideração. Além de estar ONU no digital, é estar ONU nas ligações pessoais e efetivas, porque acho que o digital acaba por ser só mais um canal, daquilo que não existia antes e que agora há. Portanto isto é um misto de tudo, o digital acaba por ser, não vai funcionar só por ser um online. Há pouco o Pedro aqui estava a falar, eu não sou um homem online. Claro que não, nós não somos só pessoas online. Portanto por isso é que estamos aqui hoje todos juntos e a viver tudo isto, que no fundo estamos juntos no dia a dia e depois há momentos destes em que estamos presencialmente. Portanto, estamos todos a colaborar para que realmente estejamos mais tarde preparados para o digital. Mas acho que ainda não estamos efetivamente à parte dos nossos filhos, basicamente. Esses são ainda mais digitais. Está bom?